O campeonato Nota Potiguar entra na reta final do turno e vem com um jogo de muita rivalidade. Direto do estádio Barretão, Globo e América. É neste domingo, 16 horas com o fronto do líder Albirubro, enfrentando a Águia de Cearamirim. E tudo com a exclusividade da Band, a TV que valoriza o torcedor do RN. Aqui você não perde um lance e vibra com o clube do seu coração. Futebol Potiguar é aqui na Band.